Oi gente, tudo bem? Eu sou a Zenaide Moura e estou aí no canal, né, mostrando o meu trabalho, né, mostrando as minhas peças que eu mesma fabrico, viu gente? E hoje, né, eu vim trazer para vocês esse lindo baby doll confeccionado na liganete, olha só, ficou maravilhoso, confortável, bem fresquinho, ficou muito lindo, viu meninas? E você aí que quer adquirir os moldes da Zenaide ou as peças já prontas, me chama no zap, a gente manda para vocês, tá bom gente? Ficou lindo, né meninas? Maravilhoso, eu amei esse conjuntinho, é super confortável, fresquinho, vocês vão amar. E, né, pedi para vocês se inscreverem no meu canal, tem o canal Zenaide Moura, né, onde eu posto as minhas peças que eu mesma faço, né gente, que eu mesma fabrico e tem o desejo de mulher que é onde eu coloco já as minhas peças já prontas. Então, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês aí para mim, ativar o sininho das notificações para vocês receberem os meus vídeos, viu gente? Então, é isso aí, obrigada pelo carinho, beijos!